O senhor Kim Cataguiri requer nos termos da AFC 2021, a auditoria do Ministério da Saúde a ser realizada pelo Tribunal de Contas da União para verificar a potencial malversação dos recursos pela perda de aproximadamente 253 milhões de reais em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse deste Ministério. Com a palavra, deputado Kim Cataguiri. Senhor Presidente, é inacreditável a incompetência da gestão de Jair Bolsonaro e do Ministério da Saúde. A gente está falando aqui de 243 milhões de reais em insumos que estão faltando na ponta que estão faltando nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde e que o governo simplesmente deixou vencer, deixou estragar e vai incinerar 243 milhões de reais depois disso que mandou um monte de dinheiro para os estados, para os municípios e que eles que não souberam utilizar. Veja só como está sendo utilizado o dinheiro do pagador de impostos o sujeito que está pagando caro na cesta baixa, que está pagando caro no combustível está tendo seu dinheiro incinerado pelo governo Bolsonaro por pura e simples incompetência. Só para se ter uma noção, presidente, a gente está falando de 820 mil canetas de insulina que poderiam atender 235 mil pacientes com diabetes, 12 milhões de vacinas para gripe, BCG, hepatite B, varicela entre outras doenças. Eu fiz requerimento de informação ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde admite que essas doenças podem voltar pelo fracasso da campanha de vacinação do governo Bolsonaro. Doenças que foram erradicadas há décadas podem voltar por pura incompetência do governo. Também produtos vencidos que seriam destinados ao SUS para tratamento de hepatite C, câncer, Parkinson, Alzheimer, tuberculose, doenças raras, esquizofrenia, artrite reumatoide, transplantes, problemas renais, entre outras situações. Uma série, programas também, 345 mil reais perdidos em insumos que seriam utilizados para programas no tratamento de DST, de AIDS. Assim, uma série de medicamentos que poderiam estar sendo utilizados na ponta que muitos governadores, que muitos prefeitos, que muitos hospitais estão precisando hoje na ponta, o governo deixou estragar e vai incinerar. É assim, o mínimo que a gente precisa saber é ter uma prestação de contas do Ministério da Saúde sobre essa irresponsabilidade, sobre essa incompetência e, posteriormente, com essas informações, responsabilizar judicialmente cada um deles pela sua irresponsabilidade, pela sua incompetência. O mau uso do dinheiro público não é só uma incompetência, não é só devido de crítica política, é devido de responsabilização judicial e é dever dessa comissão fazer essa fiscalização, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.